Fala Tuvel, tô indo pra onde agora hoje? Não, vou lá no sushi de tatuapé Comer hot roll e teima Pizza de 20, cês colachado pro policial Três latão por dez? Décimo lugar aí que cê vai Então já já não é pra lá Tô aqui de tomar embaçada Cê sabe onde, né? Ah, eu vou lá no tatuapé Pra comer o tema Ô, não é replay não, cê tá onde, Alice? Ali, ó Tu tá onde? Tá indo pra onde, Alice? Não, vai no Subway ali, né? Não, mano, eu tô apertado Vai se fuder Nossa, pra ela um lugar diferente Tá na merda Já já eu voltei nessa porra Quanto que era o copo? Quinzão Ah, mano De novo esse lugar aqui, velho? É, esse lugar aqui é banho O que cê acha desse lugar aqui, mano? Ah, esse lugar aqui, mano É um espetáculo Cê queria vir aqui, velho? Ah, queria Ah Ah Aí, Alice acabou de entrar ali, mano Deixou sozinho aqui Mas é nóis, né, Alice? Pelo lado da peste Cê vai ver, vagabundo Vou esperar o QR Code aqui entrar Mais uma vez no mesmo lugar Agora vai Agora vai Dessa vez aqui é recorde, não É outro Loja do Corinthians ali, ó É nóis, até o jogo Vamo, GP Vamo, GP Vamo, GP Vamo, GP Vamo, porra Vamo Vamo Coríntia Vamo É, só Ah, William Sai não, mano Sai não, mano Pelo amor de Deus Valeu, William Peraí É, não deu pra ele, não, mano Ah, Willian, mano Vamos, Willian Valeu, Willian Vamos, Willian Vamos, vamos, Mosquito, vamos Aê Vamos Agora eu acho, hein, mano É agora, hein Faz ar, Mosquito Bora, bora, bora Vamos, Roger, vamos Olha o homem Vamos Vamos Fala tu, Roger Fala tu Vamos Moleque, não é por nada não, mas acho que o gol vai sair agora, hein GP cruzou Ele tá de graça Uuuuuh Uuuuuh Se o Roger Galinho saiu, pôdeu Falou, hein, vou colocar aí, hein, meu filho Vamos, Torinho Vamos Pô, mano, a gente tá no gol Ui Vamos andar no segundo, moleque Tomara Pô, mano, o que é lá? Olha lá, olha lá Tuba lá o quê? Tuba lá o quê? Coloquei Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos Vamos Eu falei, eu falei Vamos, caralho Vamos Vamos jogar com raça aí com o coração É o time do povo O povo é o Corigão, vamos jogar com a raça e com o coração, é o time do povo, é o Corigão. Vamos Coríntios. Não para de lutar, aqui tem um bando de louco, eu vou por ti em Corinthians, aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti em Corinthians, eu canto até ficar louco. E o que, o que? Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar, vamos. Vamos Corinthians, pra te ver jogando, toda a gente ama, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar, não é brincadeira, vou vestir meu manto, manto, alvo e negro, tem que ter respeito, amor a camisa. Vou com o Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Vamos Corinthians, vamos Andres, fala tudo. Agora, moleque. Eita, desgraça, vamos Corinthians. Eita, vamos. Olha só, é louco, o Bandeirão é, mano, ó. Isso é louco, que isso. Melhor torcida não tem, mano, não tem, pode competir, não tem. O que você acha disso? É outra coisa, né, mano. Vamos, 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 valeu, Cotinho. Vai entrar o pitch, moleque. É, 34, né, mano. Vamos, Gabriel. Burraça, vamos. Vamos. Eu sou, da caminhões, eu sou, Corinthians joga, eu vou, e ninguém vai me segurar. Vamos de refei. Excelente, garoto. Vamos. Vamos, GF. Vamos, Fagner. E aí, professor. E aí, professor. Meu Deus, meu Deus, o final com esses outros caras Vai matar nós do coração Olha, todo mundo aflito, rapaziada Ui, mano, isso é Corinthians, rapaziada É Corinthians, Corinthians é assim mesmo, mano Isso aí não é Corinthians não, Anderson, fala aí Timão, Timão, Timão Vai pra cima dele, Timão Vamos, vamos, vamos Vamos, porra Mais três Mais três, moleque Mais três Vamos Vamos É o jogo da vida E o Corinthians não é brincadeira Falou, falou E no mesmo minuto que ele falou O Corinthians fez o gol, mano Eu vou deixar aí pra vocês Mano, isso é pé quente ou não é? Opa É pé quente, é filho Ó Vamos, Corinthians Eu acho que no Zé Pé quente, o que você acha? Segundo jogo, segunda vitória, né, velho Esquece, esqueça Mostra ali Mostra ali Mostra ali Olha lá Ali foi o palco, né, mano O que você acha, velho? É a resenha pós-jogo, né Aquele golaço do menino GP Mano, que golaço, né, velho Osadia e anemia, o moleque É monstro Osadia e o quê? Osadia e anemia Ah, não, mano Ah, mano Joga muito Nós é pé quente, velho Segundo jogo, segunda vitória Eu venho contar o segredo Fala Quer ver se o time ganhar? Vai com duas meias Vai que nem eu Arrasta pra cima, velho Duas meias pra ficar com pé quente Mano, isso é Corinthians, mano Tá ligado? Tem torcida melhor Olha lá Você é louco Essa casa aí não dá, não, mano Aqui é Corinthians, porra Aí, ó Não sei nem falar, né, mano Esqueça tudo Esqueça, velho E o que você achou, velho? Neste jogo com você Coisas da vida, né, velho Não vou falar palavrão Não, YouTube bloqueio Não Ô, Alisson, vê que o bagulho é aqui, ó O que você comprou aí, Alisson? Corinthians Nossa, mano O bando de loucos voltou Do uniforme novo Esquece Que o Corinthians não estreou Esqueça tudo, velho Esqueça Cara, eu vou roubar esse copo aí Tem, ó Tomar um ali e comer alguma coisa Esse aqui já vou tomar um latão Já vou jogar dentro dele Estrear logo Feliz da vida Vou nem lavar Pegar anticopos Deixar barato entrar e tomar cerveja Anticopos Os caralhos Aproveitar que agora eu dar sua conta mesmo E aqui é o que, velho? Não, esse latão é seu, né? Não, aqui é o que? Aqui? Aqui? Aqui, esse lugar todo aqui? Nossa casa, cara Não, mas o que estava escrito ali? Aqui é o que? Aqui é Corinthians A porra Aí, ó Mano, isso aqui não é um lanchinho não, mano Relamboso Tocu Tocu Lebra o manga, filho Mano, a UES aí, ó Mano Mano, isso aqui Você é louco Isso aqui não é um lanche não, rapaziada Olha Muito bom Não vou fazer propaganda pra ninguém Não Não Tô tomando o Kaiser do Brumalte Pela lata, quem conhece sabe Kaiser do Brumalte Tá com saudade do que já, tu? Tá com saudade do que já, tu? Você ainda vai embora Ó, falou É isso aí, né, mano? Isso aqui pra lá, você vai ver Vamos ver quantos segundos vai demorar pra alguém mandar você pôr a máscara? Vai pôr a máscara? Vai pôr a máscara? Não Ah, mano Eu tô tomando um bagulho, mano Eu tô tomando um bagulho, mano Eu tô lá no estádio Eu não acredito Foi me zoar, da outra vez que eu não consegui entrar Não, 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 não Dali vou pra cima Ah, só tem Eu tô tomando um bagulho, mano Um bagulho Tchau, tchau.